Vamos lá seu Délito, um pote chegando parceiro Tá campeirando ali o Gaúcho Passou ali o Si, quem sabe é mais uma que volta Quem sabe é mais uma Só falta a confirmação da comissão Passou ali, tá campeirando ali o Gaúcho É A do Si, tamo aguardando, é boa Boa, boa E a do Délito, boa também A do Délito é boa também, tá ali passando o Dilon Tá passando o Dilon, já trabalhando ali com o Juninho Tá passando o Dilon, já trabalhando ali com o Juninho Tá ali campeirando, pois mora o Gaúcho O Dilon e o Juninho Capricha o Dilon